A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia aprovou por unanimidade um projeto de lei e um requerimento de audiência pública, na reunião ordinária de quarta-feira, 1º de setembro. De autoria do deputado suplente Jean Kuhlmann, o PL-136 tem como objetivo alterar a Lei nº 10.501, de 1997, que trata das normas de segurança para o funcionamento de estabelecimentos financeiros. Caso a lei seja aprovada, as famosas portas giratórias de bancos passam a existir somente em agências e postos de serviços bancários que tenham atendimento presencial e circulação de células próprias do estabelecimento. O projeto segue agora para a votação em plenário. Já o requerimento aprovado pela comissão é de autoria do deputado Jessé Lopes e solicita uma audiência pública para debater uma possível revisão da Lei Estadual nº 18.099, de 2021, a qual atualmente proíbe a cobrança de taxa para remarcação de eventos em decorrência da covid-19.